Prontos pra sentir o ritmo dos Lillibit Power Rockers? Então bora lá! O que é isso? Uma máquina brilhante inovadora Tecnologia que ninguém nunca viu Super Popper, super 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 Popper Já dormiu? Super Popper, super 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 popper Já dormiu? Super Popper, super 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 popper Já dormiu? Uma máquina brilhante inovadora Tecnologia que ninguém nunca viu Eficiente e disponível a toda hora E fácil, olha só Te arrastando com uma máquina brilhante novatora Tecnologia que ninguém nunca viu Eficiente e disponível a toda hora E fácil, olha só Já dormiu? Já dormiu? Já dormiu? Já dormiu? Já dormiu? Já dormiu? Então, vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Conseguimos! Pepe Metal, não! Uau! Bom, agora vamos ligar pros seus pais e... Essa não! Bom, vamos esperar ele se cansar! Ai! Oh! Vamos abrir! Plejamos! Bebês! Hoje temos uma visita! Quero apresentar... A Bebê Fo! Ela adora tocar baixo tanto quanto o Fuzz! E também ama ciências! E além de tudo isso... Ela é uma bebezinha tão graciosa! Eu espero que se divertam brincando com ela! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse vídeo chegou ao fim, mas o rock dos Mini Beach Power Rockers continua no Discovery Kids!